Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que queira o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo É o VF apaixonado E toque 10 Lenta da cabeça aos pés E dona de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas não consigo agora Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma O dia essa vira e nessa ara Lenta da cabeça aos pés E em torno de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas não consigo agora Porque alguém que eu amei demais Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Onde essa ferida é Sara É o VF Apaixonado Onde essa ferida é Sara É o VF Apaixonado Inácio São Ferreira Opa, gigante! Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz? Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Fazendo carinho Você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é teu Só você não perceber Isso é Vitor Fernandes Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Cê tá com ouro na mão Vacila não, vacila não Vacila não, vacila não Que música é meu parceiro, Rafa Torres Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Cê tá com ouro na mão Cê tá com ouro na mão Vacila não, vacila não Vacila não, vacila não Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Cê tá com ouro na mão Vacila não, vacila não Vacila não, vacila não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chegou aquele momento da gente Se apaixonar e tomar uma, viu? Quando eu te pego pela nuca E te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço Me impõe na dança Sinto a sua mão Me deslizando Desenhando o meu corpo Meu amor Nosso amor é muito louco Acende a chama 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 esse cara que te ama De seu homem Mostra esse poder Essa malícia de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser Eu quero ser O homem que combina Com o seu querer Seu lindo Seu menino Eu quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Chama esse cara que te ama De seu homem Mostra esse poder Essa malícia de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser O homem que combina Com o seu querer Seu lindo Seu menino Eu quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Eu quero ser O homem que combina Com o seu querer Seu lindo Seu menino Eu quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível Inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Isso é Vitor Fernandes Estúdio Arine Music Qualidade aqui Quer estourar? Vem pro Dom Avela Com vocês meu parceiro Fabinho Terçado Alô Petro Alina Sei que me ama Mas quer ser forte Diz que não ama Pra se guardar Que no amor Nunca teve sorte Mas sou medo Do seu azar Deixa eu quebrar Essa armadura blindada Que existe no seu coração Sei que amores Já te magoaram Mas eu sei também Que serei Exceção Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Me deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar O teu medo de amar 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 Sei que me ama Mas quer ser forte Diz que não ama Pra se guardar Que no amor Nunca teve sorte Que eu sou o medo Do seu azar Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Essa armadura blindada Que existe no seu coração Sei que amores Já te magoaram Mas eu sei também Que serei Exceção E deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar 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 Teu medo de amar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Duas Boa seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca O nome dele é Juninho O nome dele é Juninho Pariano CDs Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se ante esse defeito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Como.... Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente a que a culpa é nossa De cê ter traido De cê ter mentido De cê ser uma bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Que pensasse antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair E como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu vou mandar Gloradão de whisky Não manda o pitbull Busca meu Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Eu vou mandar Um refrão Não precisa de cê ter Vou mandar Toma Gloradão de whisky Toma no pitbull Pro gloradão de whisky Busca meu Ginan Chegando da Oh pitbull Olha que pitbull Oh pitbull Oh pitbull Oh pitbull Oh pitbull Obrigado, Petrolina, obrigado, meu Pernambuco O Forró de Verdade Hoje é a dia de perder alguns quilos aqui Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão O Forró com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, a Carolina vai no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão O Forró com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, a Carolina vai no chão Carolina, toma, vai Carolina, oh Carolina Dona Carolina, oh Carolina Toma, toma, toma Carolina, oh Carolina Carolina, oh Carolina Meu chão, toma e forró O brujo no saco Toma, 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 toma Petrolina Ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de junho Acende lá no fogueirão Com forró, com pagode Dominando o paredão Quando o vulcão subiu A Carolina vai no chão Carolina, oh Carolina Vai no chão Vai no chão Toda Carolina Vai no chão Vai no chão Toda Carolina Dona Carolina Dona Carolina Meu bruxo Toma, toma Carolina, toma, toma, toma Caiu o gato Gostoso Esse pão tá aí, ó Não aceito, não Se quiser me dar presente, tá aqui O melhor fotógrafo do Brasil aqui hoje E até o N, meu Piauí Bora se apaixonar Eu venho me apaixonar Quem tá feliz, quem tá sofrendo por amor Quem sabe pode cantar comigo Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E aí E mais agora que eu tô bem Só os apaixonados Aí vou ser bem Só pra bagunçar minha mente E pra saber se dá de amor E pra saber se dá de amor Faça uma recaída Vem meu relacionamento Aí se liga Aí se liga É o VF apaixonou Exame do Fernandes Só você vai Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível A mulher que eu tanto amei Passou do meu lado Só que no momento eu era invisível E mais agora que eu tô Passou do meu Deus Agora que eu já tenho amei Aí você vem Só os apaixonados Só pra bagunçar minha mente E pra saber se dá de amor E pra saber se dá de amor Pode ser liga E pra deixar meus sentimentos Possa uma recaída Perda meu relacionamento Pode ser liga Ai, me ligar É o VF apaixonado Quem tá feliz faz barulho aí Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de entender ver o que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quero me convencer que alguém colocou arma na tua cabeça E falou Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Faz o seguinte Diz que a culpa é nossa Juninho Tu pensasse Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então era aí Diz que a culpa é nossa Vai, ó Sucesso, nosso parceiro e amigo Tassiz, o acordeão A música do Sérgio Cinco da manhã E o dia amanhecendo Na pista ainda tem o calado correndo O litor do André Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de pê Procurando área Tá ligando pra ela E sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Eu tô na vaquejada Essa tarde da minha morena Chorei Tassiz, o acordeão Erick Landa 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem o calado correndo O litor do André Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de pê Procurando área Pra ligar pra ela E sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Eu tô no Piauí Mas com a mentinela O gaqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na vaquejada eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Eu chorei Eu chorei Então eu vou mandar um rafrão Eu vou mandar um rafrão Cluadão de uísque Num modo pedi pro bravo Cluadão de uísque Num modo pedi pro bravo Pus cabelo dela O pitivo em raiva O pitivo em raiva O pitivo em raiva Então eu Eu vou mandar um rafrão Eu vou mandar Cluadão de uísque No modo pedi pro bravo O pitivo em raiva No modo pedi pro bravo O pitivo em raiva O pitivo em raiva E te boi-ha-ha E te boi-ha-ha E te boi-ha-ha E te boi-ha-ha E te boi-ha-ha-ha Eu deixo matar, eu vou matar Deixa eu matar, minha boneca Ah, se você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa, não passa na jantinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar Se quer mais colhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outras Uma seria você e a outra, uma filha sua Duas com o olho igual ao meu Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Ah, se você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado, quem tá sofrendo Por amor, joga em cima Se eu tivesse que Duas Boa seria você e a outra, uma filha sua E duas com o olho igual ao meu Eu não te trocaria 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 Obrigado.